Gostavas de ser cigana E pensou-me esconde-rosa Amar e cantar o pago Ai, se é sincera Se é sincera e não peidosa E pensou-me esconde-rosa Amar e cantar o pago Ser cigana é ser um bravo E é ser fiel de picado É só da cruz e vindo Ai, é piscina, é piscina de cantadeira E andar na periferia Para ganhar a sua vida Ai, é piscina, é piscina de cantadeira Andar na periferia Para ganhar a sua vida Quero ouvir! Olé, olé! Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé! Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, é piscina, é piscina de morrer e ser donada E é ser fiel de picada Para amar e cantar o pago Ai, é piscina, é piscina de morrer e ser donada E é piscina de morrer e ser donada E é piscina de morrer e ser donada Para ganhar a sua vida Quero ouvir! Vamos lá! Olé, olé! Tu gostavas de ser cigana 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 Ai, é piscina, é piscina de morrer e ser donada Ai, é piscina, é piscina de morrer e ser donada Ai, 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 é piscina de morrer e ser donada A Mãe de Cata, a Mãe de Cata. 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 A Mãe de Cata, a Mãe de Cata. A Mãe de Cata.